Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cicita Paué, aproveita e se inscreva no canal, curte e aperte o sininho para notificações de novos vídeos que eu vou fazendo como este, que é o Ofertas da Hora, semana 27, hoje é dia 29, sábado de junho, né? 29 de junho. E aqui, olha, o que apareceu de novidade aqui? Eu fiz uma prévia no vídeo anterior, mas agora eu vou falar mais detalhado. Aqui apareceu esse pack de modular aqui, ó, duas cores para estrela, pois é, estrela 1, 155,90. Tem também, gente, olha, o que apareceu? Pedido pronto, né? Já está a semana toda, ó, vai ficar a vitrine de sete todo esse pedido pronto, de 199, valor mínimo, e este maiorzinho aqui, que é o de 317,50. O que mais que tem para nós aqui? Vamos ver. Apareceram algumas coisas novas. Apareceram, aqui, ó, esse pack que é o Zé Catupere de 500ml cada uma, duas unidades, né? Por 55,80 é 500ml cada uma. Apareceu também essa jarra mágica, cosmos, linda, cinzentada, você não está vendo, mas ela é cinza, de 99,90. Apareceu ainda, sei que tem por redondinha, linda aí, ó, de calmaria, tupe redondinha, você está vendo? 21,90, que gracinha. A tupe redondinha, eu tenho uma na minha pronta entrega, hein, quem tiver interesse. Ainda vem aqui, ai, o copo, gente, o copo do copo com bico, bidu. Tem um tempão que não estava vindo o copo infantil, e apareceram esses dois, e eu, bidu, lindo esse copo, de 27,90. Apareceu também a Tupper Caixa Arroz PB, de 1,5kg, quem não tinha, apareceu de novo na oferta, ah, de novo, não, apareceu na oferta da hora dessa semana, 27 por 42,90. E ainda, o copo com bico, lhama, lhama, lhama. Esses copos são 470ml, viu, gente? Lindo esse copo também, 27,90, um azul lindo, esse copo é muito lindo também. Junto, nessa semana, veio também aqui a Micro Plus, redonda, 1,7 litros, linda, azul, turmalina, 99,90. Esse kit ainda é de colheres infantis, com estojinho, aliás, é uma colher infantil com estojo. A colherzinha vem pra 24,90, é ótimo pra colocar na bolsa, né, mamães aí, ó, de meninas. Junto ainda a tigela Aqualité, redonda, 24,90, azul. Gente, essa tigela é bacana, viu? Ela vai em micro-ondas, ela é 500ml, quantos ml? Não, ela é, deixa eu ver aqui, tá ruim a imagem, né, gente? Eu vou olhar lá, escondidinho, 650. Ela é grandona, gente, é enorme essa tigelinha. Olha, não sei se não dá nada por ela, né, mas ela é enorme. Que tigela bacana essa tigela. Eu vou pôr depois o meu pedido agora, não, senão vai confundir aqui. Ainda veio, olha que legal. Essa travessa oval aí, Aqualité, de 2 litros, por 57,90, enorme. Ainda veio. Esse, esses empilháveis aqui, gente, esses multi-empilháveis, mini-empilháveis. Azul com verde, lindo, né? São duas bases, eu, 48,90. Mini-empilháveis, armazenado na geladeira, né? Frios. Nossa, a cor é linda, hein? Ainda apareceu a tigela alegre, linda, lilás, 740 ml, por 36,90. A tampa mais roxa e ela lilás na base principal. Ainda veio. Ah, a tampa é pratinho da Mini. 36,90, a tampa é pratinho. Veio também o potinho azul de 110 ml, né, de menino aqui, ó. Veio o rosa semana passada, na semana 26, agora na semana 27 tá o azul. 13,90 a cada. Ainda tem, gente, esse marmitap salada lindo, esse, viu? Ela vem em garfo e colher. Perdão, é faca e garfo. É uma faquinha e garfo que vem aqui. Essa parte aqui pra você armazenar grandona, viu? Armazenar o azeite, o molho, o que você quiser. Beleza, 67,90. Ela é de um litro enorme. Eu já tive ela na minha pronta entrega. Muito grande, ó. Ainda veio, olha, essa tigela elegância. Linda também, 59,90. A tigela elegância, ela é 2,4 litros. Eu tenho dessa tigela? Eu tenho dela. Aí, ó, o pote master pra estrela, cheio de coração. Estrela 1, oi, que lindo. R$44,90, lindo esse pote. Aí vem Nutrimedics, claro, né? Tem que ter Nutrimedics. O kit Berlim, com a Eca Tupper ainda de 500ml, R$119,90. E ainda não menos importante, o Cancun, delicioso cheiro, viu? E a Débora? Ó, a Del Colônia Cancun feminina aí, ó. R$129,00. Igualzinho aquele meu. Cheiroso daquele jeito, é. Tem também esse pack do kit Off-Road, né? Que é masculino, que ganha a Eca Tupper de 500ml, R$144,80. E tem esse aqui, gente, olha. Esse aqui eu queria pra mim também. Tá ruim a imagem, né? Tá focando, não? Vocês estão conseguindo ver aí? Nossa, tá tão estranho. Nem eu tô conseguindo ler. O pack óleo hidratante aerosol. 2 por R$54,90. Cada. 100 gramas cada. Isso que tá falando ali. Os dois. Vai sair por R$109,80. Os dois. Enorme, viu? 100 ml. É 100 gramas, né? 100 gramas porque aerosol. E aqui, pronto. É isso aí. As ofertas da hora foram essas. As imagens. Vocês me desculpem, tá meio estranho. Mas... Bom, meu DDD é 31. 98537-7870. Sou de Timóteo e Minas Gerais. Envio pra todo o Brasil. Essa aqui, ó. Que você vai querer. Ô, gente. Eu posso pegar. Olha que linda. Olha que linda. Então, um beijo, viu? Fica com Deus. Vamos conversar muito, não? Esse vídeo vai ficar grandaço. Grandão. E um beijão pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Ótimo final de semana, hein? Aqui é só uma colher, tá, viu? Minha garganta tá ruim. Aqui é só uma colherzinha, viu, gente? Ó. Conseguiu? Não tá ruim a imagem, genu. Cheguei mais perto e ficou pior. É só uma colherzinha que vende. Não que imagem estranha. Ai, menino tá chamando. Tchau, agora tá na hora. Com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.